tranquilo, e o Wesley correndo desesperado pra trás, assim, ele não tinha o que fazer. Se ele fosse tentar dar o bote, chupar aí o Lucas Pitão e o Lucas Pitão ficava ali. Exatamente. E se ele voltasse pra marcar o Lucas Pitão, o pai ficava ali. O segredo quando o Flamengo é jogar entre linhas. O Flamengo não é um time compactado. E isso é erradíssimo. Mas começa porque a linha de volante do Flamengo hoje não é uma linha que consegue marcar. Não digo pelo Pulgar, mas sim pelo Gerson, que dá muito espaço. Eu gostei muito ontem do jogo da dupla de zaga do Flamengo. Absurdo. Léo Pereira absurdamente... Léo Pereira foi o melhor em campo. O resultado 0x0 passa diretamente pelos pés deles. Tá maluco. Tá maluco. Além da bola defensiva que ele tirou, eu acho que ele melhorou muito a saída de bola dele. Ele fez uns dois ou três lançamentos ontem. Fez até um de três dedos no segundo tempo. Perfeito. Perfeito. Agora o Bruno Henrique que ele cruzou pro Gabigol, o Gabigol poderia matar no peito e cabeceou. Mas o Léo Pereira teve uma evolução que eu não esperava. De verdade eu não esperava. Eu não acho o Fabrício Bruno esse apogeu todo que ele mesmo acha. Acho que ele é um cara muito forte fisicamente, só que acabou. Tecnicamente o Léo Pereira é Andros Luiz melhor do que ele. Só que assim não adianta ficar só dependente do Léo Pereira na saída de bola, sendo que tua estrutura de jogo passa pelos dois. O Fabrício Bruno tem dificuldade muito grande nessa saída de bola. E o Léo Pereira tá começando a treinar. Isso é muito treino, tá JP? É nítido que é treino isso aí. Porque o cara melhorou muito do ano passado pra agora. E eu não entendo o Flamengo atrás do Léo Ortiz com todo o respeito, tá? Porque eu acho que o Léo Ortiz não barra o Léo Pereira. Exatamente. Eu acho que o Flamengo levantou essa fogueira com o Léo Ortiz por conta do Fabrício Bruno falar que quer sair pra poder ir pra Europa. Ah, mas... Acho que foi muito mais por isso. Porque, cara... Eu acho assim, na atual fase do Flamengo gastar dinheiro com... Tudo bem, ah, o Flamengo tem muito dinheiro, não sei o quê, mas... A gente fala de investimento. Investir num zagueiro que já não é nenhum garoto. Você não vai revender pagando caro. Mas o Flamengo não tem lógica. Com uma dupla de zaga tão sólida que tem. Eu, de verdade, se fosse o Flamengo, com esse dinheiro, iria atrás de um goleiro. Cara, então, mas você analisar... Esquecendo o lateral direito, que tá difícil de contratar no mercado, eu iria atrás de um goleiro com esse dinheiro. Mas me fala, JP. Me fala de 10 contratações do Flamengo, quais são lógicas. Não digo nem contratações. Vamos lá. Dos rumores. O Flamengo quis pagar, não sei quantos... 8 milhões no Evander, desnecessariamente, cara. E aí o Flamengo tem a oferta do Igor Coronado, que é pra vir de graça. O Flamengo dispensa, fala que não é o perfil do time. Eu tenho uma dúvida sobre esse Igor Coronado, hein. Eu vi... E não é só a torcida do Flamengo, não. Eu vi todas as torcidas do Brasil... Pedindo ele. De uma celeuma de caraca, o Igor Coronado tem que jogar aqui. Com todo respeito, ele pode ser o maior craque escondido do mundo. Craque escondido. Eu não tô falando que ele não é, não. É porque eu realmente nunca vi. Não, é bom jogador. Não, mas tipo assim, justifica esse hype todo. Tá todo mundo tendo. Ah, não. Tem muita gente que vai pro hype de internet também, né. Que não, que na internet parece que a gente tá falando do Cristiano Ronaldo. Tem que trazer o Igor Coronado que ele... Assim, o cara... Eu fui ver... É um bom jogador. Não, acredito. Não acho que ele seja ruim. Até que o cara que atinja o nível que ele tá num... Não pode ser ruim. Mas assim, eu fui ver a carreira dele. Não tem nada de... Só Emirados. É, mas não tem nada de... Por exemplo, o Eduardo, que joga no Botafogo. Jogou nos Emirados Árabes muito tempo. Mas você vê que ele jogou nos grandes times dos Emirados, assim, campeão... O Igor Coronado, assim... Ah, dizem que ele tá... Não tô falando de salário, mas vamos supor que ele cobre um milhão pra jogar. Não sei se ele vale um milhão. Nunca vi. É, cara. Eu acho que assim... Ele é mais dúvida, eu tenho certeza, em qualquer time que ele for chegar. Sim, sim, sim. Mas aí eu digo só pelo perfil tático. Não, sim. Perfil tático, eu acho que não tem lógica. Então, o Flamengo não... Dos rumores do Flamengo, pouquíssimos tem lógica. Sim. Então, eu concordo com você sobre o Leo Ortiz. Acho que o Flamengo perde time de mercado demais. Inflaciona o mercado e perde o time. Voltando a falar sobre o Evander. Sobre o rumor do Evander. Segundo a diretoria do Flamengo, o Evander tava no radar do Flamengo há dois anos. Ele tava no Mid-Island, da Dinamarca. Como é que é o nome? Mid-Island. Que isso aí, cara? Porra! É, português de Bangu. É, inglês de Bangu. É, e aí ele vai pro Portland Timbers. Olha como é que tá ficando melhor a pronúncia, cara. Porra! É que eu tô falando inglês com ele em casa. Tá ficando internacional. Porra! Aí ele vai pro Portland e aí ele dobra o valor de mercado dele. Ele custava 4 milhões lá na Dinamarca. Vai pros Estados Unidos custando 8. Aí o Flamengo quer contratar o cara quando ele tá mais caro. Se você tá dois anos no radar, meu irmão, por que que não pegou ele no final de contrato com o time da Dinamarca? Então, o dinheiro aqui no Flamengo é lixo e é tratado como lixo. Né? Porque sai investindo muitas das vezes ou fazendo rumores pra poder valorizar jogadores que estão mortos. Sabe? Então, o Léo Ortiz, pra chegar no Flamengo, não vejo o Léo Ortiz titular. Também não. Não vejo. Acho que você tá contratando um cara pra brigar a posição, assim. Não é absoluto. Eu acho que você tá pagando o preço de um titular e acho que o Flamengo tá nessa condição de contratar caras a preço de titular pra ser reserva. Não é esse o problema. Mas acho que o time tem uma lacuna na lateral direita. Tudo bem, agora a lateral esquerda tá resolvida. Mas eu acho que o Flamengo se for realmente precisava de dois laterais direitos. Não um só. Cara, desse elenco do Flamengo, desse elenco atual, na lateral direita, eu só manteria o Varela. Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto estão expulsando. Então vai, me ajuda aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.